Olha só pessoal, o que eu encontrei aqui ó, são postes com placas solares que transformam a energia solar em luz, né? A noite deve ficar muito linda se funcionar, é lógico, né? No Brasil nem tudo funciona. Nós estamos aqui na região de Seropédica, Rio de Janeiro, é uma linda paisagem, né? Aquilo que eu sempre falo, eu amo a minha profissão, sabe por quê? Porque ela me proporciona conhecer novos lugares, não é só pegar o passageiro e levar naquele local, ele faz com que a gente conheça lugares que a gente nunca foi antes. Então por isso que eu amo a minha profissão, amo muito. Muito obrigado Deus, muito obrigado Senhor Jesus, por ter colocado essa profissão no meu caminho. Tem todas as dificuldades que a maioria das profissões tem, mas eu gosto muito e tenho certeza que a minha esposa Michelle também gosta. Fazemos com amor e com carinho e tudo que a gente faz com gosto sai bem feito, né? A gente não faz por obrigação, a gente faz porque gosta. Muito obrigado Senhor por mais um dia e por poder conhecer essa maravilha que é esse local que eu estou nesse momento.